Aí o moleque lá de Curitiba falou, cara, vem cá conhecer a Europa Brasileira. Fui lá, fiquei uma semana na casa dele e me mudei pra lá. Cara, quando eu cheguei lá, era muito estranho que lá as paradas acontecem no ritmo completamente diferente. Eu lembro chegando na casa dele de noite, tava na porta do portão do prédio. Era uma rua escura, assim, muitas árvores e tal, e vindo um carro preto devagarzinho. Aí o quadrisava esse portão logo aí, que porra, saia esse carro preto aqui devagarzinho vindo aqui. Ele tava aqui assim, ele fez assim pra mim. Irmão, tu não tá no Rio de Janeiro não, fica calmo. Aí eu fiquei olhando aquele carro ali, cagado, cagado. O carro veio, passou, foi embora, foda-se. Não era nada, era só um carro passando, tá ligado?